Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é hora de mais uma conversa. Fala curiosos e curiosas, no vídeo de hoje eu venho trazer aqui mais uma homenagem, mais do que merecida a esse grande artista. Ele foi parceiro do Ivo Holanda nas Pegadinhas e também foi o papai papudo no programa O Pozo do SBT. Também, Gibe Gilberto Fernandes, nascido no dia 10 de janeiro de 1935, na cidade de São Paulo. Mais conhecido como Gibe, foi um ator, comediante, produtor e redator brasileiro. Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de táxi junto ao muro do cemitério, Só que agora, ela trocou de veículo, ali está quase com a motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam! Não fujam! Ei, vocês! Ei, vocês! Eu vou pegar todos vocês, eu vou pegá-los! Conhecido por atuar em inúmeras pegadinhas e por interpretar o saudoso palhaço Papai Papudo No programa infantil Bozo, exibido pelo SBT na década de 80 Eita, saudade desse programa, hein? O famoso bordão do palhaço, 5,60 Foi criado por Gibe e tinha grande apelo com as crianças Ah, sua vagabunda, hein? Peguei no flagrante, não? Que belo papel está fazendo a senhora? Não é nada disso que você está pensando Essa criança não está com a cara Você não vai esbarrar a mão dela não, papai É lógico Você vai defender? Você não merece essa mulher Ela é minha mulher Era sua, era, agora é minha É minha, sou outro homem Eu sou coro, mas não sou manso, não Eu acho que isso não é nem isso, não É, 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 agora A partir de 1988, Gilberto Fernandes trabalhou como um dos redatores do programa Os Trapalhões Comandado pela trupe Renata Aragão e criado por Wilton Franco A partir da década de 90, passou a trabalhar como redator e ator das câmeras escondidas Mais conhecida como Pegadinha Do programa dominical Topa Tudo por Dinheiro Do nosso querido Silvio Santos Que eu tenho um vídeo dele aqui no canal É só você procurar que você vai achar Juntamente com seu parceirão Ivo Holanda, de quem eu já fiz o vídeo Com muita alegria e muito prazer Fernando Benigni, Ruth Rons e Carlinhos Aguiar Os mais lembrados pelo público Após sair do SBT em 2002 Ele trabalhou como um dos redatores do programa Turma do Didi E Aventuras do Didi da Rede Globo Comandados pela trupe de Renata Aragão Que eu também tenho um vídeo aqui no canal Pois é, curiosos Infelizmente, a gente chega na reta final Dessa homenagem, mais que merecida A esse grande artista Mas antes de eu continuar Eu gostaria de te fazer dois pedidos especiais O primeiro, que você deixasse o seu like nesse vídeo Pra fortalecer o meu trabalho aqui no Youtube E o segundo, que você que não é inscrito Ou inscrita, se inscrevesse nesse canal Venha fazer parte dessa família abençoada aqui E convidar os seus amigos também Beleza? Gibi morreu no dia 16 de julho de 2010 Aos 75 anos Ele estava internado no Instituto do Coração Em São Paulo Desde o dia 1º do mesmo mês Segundo a assessoria da imprensa do hospital Ele foi submetido a uma cirurgia no coração No dia 7 Mas infelizmente não resistiu Segundo foi informado a imprensa Ele tinha esteniose de válvula E morreu por falência múltipla de órgãos Olha que pena né O velório ocorreu no cemitério do Araçá Em São Paulo E foi enterrado em registro Deve ser outra cidade de São Paulo Alguém pode falar nos comentários aí Que eu não conheço Gibi era o primeiro dos comediantes Dedé Santana e Dino Santana Que Deus abençoe aí a vida dos familiares do Gibi E abençoe a tua vida também Por ter ficado comigo até aqui agora Muito obrigado até o próximo vídeo E valeu e fui Fala curiosos e curiosas Tudo bem com vocês? Pessoal Você que gosta e admira esse meu humilde trabalho Aqui no meu canal E você sentir a vontade no teu coração De me ajudar financeiramente Com qualquer valor que Deus tocar no teu coração Para que eu possa investir no meu canal E fazer vídeos de qualidade mais para você Eu vou estar deixando O número do meu Pix Tanto na tela dos meus vídeos Né? E também O link na descrição do Pix Tá bom? Para você poder ajudar com o valor que você Deus tocar no teu coração Desde já eu te agradeço E que Deus te abençoe Grandiosamente em nome de Jesus Amém? Muito obrigado pela sua atenção Valeu! Tchau! Tchau!